Agora, vamos concentrar nossas energias para exigir os direitos que são nossos desde o nascimento. Você nasceu com o direito de se expressar de forma criativa e feliz. Você nasceu com o direito de fazer o que deseja e não o que os outros querem que você faça. Você tem o direito de sentir-se bem com isso. Exigimos para você esses direitos aqui mesmo, neste instante. Você nasceu com o direito de compartilhar da plenitude e prosperidade deste universo, de viver bem e de sentir-se à vontade para lidar com o dinheiro. Exigimos esse direito para você aqui mesmo, neste instante. Você nasceu com o direito de ter relacionamentos amorosos que sejam alegres e harmoniosos, de ter uma recepção amorosa onde quer que você vá. Exigimos esse direito para você aqui mesmo, neste instante. Você nasceu com o direito de ter uma saúde completa e vibrante, de ter muita energia. Cada órgão, músculo e junta funcionando perfeitamente. De sentir-se bem em sua própria companhia. De dormir bem e acordar todas as manhãs com disposição e vigor para viver o nosso tempo.